o que aconteceu o detonador já era já era eu vou até lá e fazer o que acender a fone a a a a a a a e Abertura 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 Vamos lá. Continua avançando, caiu! Dois à esquerda, cuide deles! Continua avançando. Continua avançando. Continua avançando. Paralelima! Geraldo, seu amigo! Os caras seguem por aqui. Vamos acabar com isso. Sim, senhor. Acerto, Andesbombas. Vamos lá. Vamos nos ganos, ok? Para! Nicolai, cadê vocês? Eu não me importo com que horas são agora. Eu quero Moscou na linha! Neste momento! Repetido. O barco atualizou o gol. Diga pra eles que é o general Bartó. Para! Para! Espere. 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 Eu não me importo com que horas são agora! Eu não me importo com que horas são agora! Eu quero Moscou na linha! Neste momento! Diga pra eles que é o general Bartó. Eles não podem me ignorar! O que é isso? Por que? Ei! Nossa! Ei! Eu te disse, Fara, muito tempo atrás. Eu não sou Tivost. Eu sou Karim. Fara! Sua situação. Capitão, o Barcov morreu. Entendido. Alex, explosivos prontos? Afirmativo, senhora. Alex. A fornalha está cercada. Eu não vou sair daqui. Obrigada. Sim, senhora. Tudo limpo, capitão. Ok. Todas as estações no meu sinal. Três, dois, um. A mãe russa aprovaria. Pra onde? Por Zikstão. Pra casa. Char? Sim, já que eu não tenho um pai entigelado. A Rússia renegou o Barcov. Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto. Resolveu boa parte desse problema. Nem tanto. Ainda tá lá. Não vai ficar. O general Shepard pegou os arquivos que você pediu. O que é isso, exatamente? Uma força-tarefa. Temos problemas demais. Eu resolvo eles. Financio ajuda, não fora da lei. Toma o seu chá, então. Sakhaev, que era o trono do Barcov. Quase enterrei ele em Pripyat, com o Macmillan. Aquele era o pai. Esse é o filho, Victor. Família adorável. Eles são grandes fãs do Hathir. Bom, isso explicaria porque ele ainda tá vivo. Vão libertar ele. Então me dê o que eu preciso. Quem é a sua equipe? Sargento Garrick. Caio? Chamam ele de Guess. Ele nunca disse nada. John McDevish, S.A.S. Atirador, Demolições. Codinome Soap. Por quê? É confidencial. Aí tá ele. Simon Riley. Não tem foto. Nunca. Agora o resto. É assunto sigiloso. Só com um acordo. E o nome dessa força-tarefa? Um, quatro, um. E o nome dessa porta-tarefa? Não tem October, sim. Nesse tempo. Aí você já sabe o que eu preciso. Carreco. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto